Opa, atenção galera! Na Marabras a ordem já foi dada, tem que vender tudo, não pode sobrar nada e tem que fazer o melhor pra você cliente sair super satisfeito. Foram liberados preços lá do ano passado, foi aumentado o prazo pra pagar. E olha, só não compra quem não quer no Vale Tudo Marabras, mas tem que ser rápido porque é só amanhã. Aliás, amanhã é o dia, amanhã é o dia de trocar todos os móveis da sua casa de uma vez só no Vale Tudo Marabras. O menor preço, a menor parcela, o melhor atendimento, você já sabe, móveis só na Marabras, preço menor ninguém faz. Vamos então falar de vôlei e futsal, os jogos movimentam aí os times da nossa região nesta noite de quinta-feira, veja aí. Pela Copa Paulista de Futsal, às 8 horas da noite, o São José recebe o São Paulo no ginásio do Tênis Clube. E o Ioca enfrenta o Itapeva Osasco, no ginásio do Itaguará, também às 8 horas da noite. E pelo Campeonato Paulista de Vôlei, na última rodada da primeira fase, o São José visita o Santo André, às 7 horas da noite. E no mesmo horário tem um jogão em Taubaté. Taubaté e Sese decidem quem termina na liderança da primeira fase da competição. Boa sorte aos times que vão jogar a Copa Paulista e o Taubaté hoje é que tem a tarefa mais difícil diante do Sese, né, Carlos? É um jogão de duas grandes equipes postulantes ao título e é um bom teste para o Taubaté, né? Uma recuperação imediata, depois da derrota para o Campinas, hoje uma vitória sobre o Sese e colocar as coisas nos lugares. É, e o São José não pode bobear, o São José Vôlei não pode bobear contra o Santo André, né, Carlos? Hoje é jogo para ganhar, né? Depende de resultados aí também para se manter entre os quatro, né, Carlos? Não dá para perder o Santo André, não, para ficar numa posição melhor para a próxima fase do campeonato. Tem mais time, tem mais competência, mesmo jogando fora, é muito possível voltar com a vitória. Tá certo, obrigada ao Nilson Miranda Júnior, Fabiano Jacobi de Moraes, Daniel Felipe de Oliveira, Edson Andrade Andrade, o Dado de Oliveira, Luiz Gimas dos Santos e o Davidson Ribeiro participaram hoje do nosso programa. Muito obrigada pela participação, a gente volta amanhã, meio dia e meia, na sexta-feira quente para você. Tchau, Carminha. Tchau, tchau.